Fala pessoal, aqui é o Rafa, vim trazer pra vocês mais uma quest Lineage 2 Tô aqui no servidor Ramona, europeu oficial E é uma quest que antecede pra gente matar um bó chamado Spesium aqui no servidor Eu tô em Magmelde, aqui na igreja, aqui em cima, no templo Falar com o NPC Slask O nome da quest é To the Prison of Darkness A gente pega a quest aqui Ganchante e tal Beleza, ele manda a gente falar com Opera Que fica exatamente em Prison of Darkness É só descer aqui Descemos aqui a rampa Pegamos a GK Aqui Nasuki Olha ela aqui Beleza? Prison of Darkness Falando com ela A gente entrega aqui pro Opera E aí Ele dá a quest pra gente Dá o Encant Weapon A Dena E aí abre a quest pra matar o Spesium Que é Undecline Memory of the Past Level 90 Pegar a quest E aí a gente tem que formar uma PT Com set players Pra poder entrar na instância Que fica aqui mesmo em Prison of Darkness Mais pra frente ali Beleza? Eu vou mostrar isso em outro vídeo E é isso aí galera Curtiu o vídeo? Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho